Ajude Deus a lhe ajudar. Os espíritos amigos sempre se mostram dispostos a nos auxiliar, mas é preciso que, pelo menos, lhes ofereçamos uma base. Chico Xavier. Quando fura o pneu do carro, precisamos do instrumento conhecido por macaco para substituir o pneu. Da mesma forma, quando temos um problema qualquer, precisamos oferecer algo a Deus para que o socorro divino nos alcance. Emmanuel, o sábio guia espiritual, costumava dizer ao Chico, nada se pode fazer de nada. Sem a nossa cooperação, Deus não trará o amparo de que necessitamos. Sem a nossa fé, Deus não fará nenhum milagre. Sem nos ajudarmos, Deus permanecerá de braços cruzados. Sem o nosso esforço, Deus não nos dará forças para vencer. Sem a nossa coragem, Deus não tem como nos tornar fortes. O que desejamos dizer, sem nenhum rodeio, é que até para Deus nos ajudar, nós precisamos também ajudar primeiramente a Deus, por meio de nosso esforço constante. Deus nada poderá fazer em nosso benefício, se não encontrar ao menos uma semente de auxílio dentro de nós, até o avião precisa de uma pista adequada para pousar. Então, aproveitando estes minutos com Chico Xavier, precisamos nos perguntar o que temos oferecido à vida, para que a vida nos ajude. Não se trata de oferenda materiais, é a oferenda do suor do nosso rosto, da confiança de nossa alma, da fé em nosso futuro, da crença em nossa felicidade, da perseverança no bem em favor dos semelhantes. E é disso que Deus precisa para nos auxiliar. Vamos dar uma mãozinha a Deus? José Carlos de Luca, Minutos com Chico Xavier